O último bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre a crise de refugiados. Isso é uma crise de pessoas que fogem de guerra, de pessoas que estão por questões econômicas, de questões de propagação do Islã. Tem várias vertentes e parece que, nesse caso que estamos vendo, temos uma mistura muito grande disso tudo. Então é muito difícil lidar com situações assim. E a opinião pública vê se está aqui, vê se está ali. Mas a minha pergunta, que eu acho muito interessante, é que muitas pessoas fogem de guerras e tudo. E muito disso tem sido causado pelo que chamam de Estado Islâmico. Uns dizem que é um grupo terrorista, um grupo radical. Outros falam que é uma questão do radicalismo do Islã, é um grupo religioso. Outros já falam, não, isso aqui é um grupo político. Quem é que financia? Olha o dinheiro, olha a organização. Na visão de cada um de vocês. E eu acho interessante a gente ter vocês aqui uma amostra, porque nós temos pensamentos quase que diferentes, totalmente diferentes aqui. Um mais para a direita, outros mais para a esquerda, outros mais no centro. Mas eu acho interessante esse grupo, esse conjunto que nós temos de pensamento aqui. Mas não é somente pelo que você pelo menos vê, eu consegui estudar. Você vê o Estado Islâmico como grupo terrorista, como grupo político, como grupo religioso. O Estado Islâmico, ele é teocrático, portanto religioso, e político e econômico. Ele não é só político, ele é político e econômico, e organizado. Então existe uma estratégia do Estado Islâmico. Ele é tipo um país sem território? Ele é um país sem território e sem fronteira. E sem fronteira, André. Então, assim, além de financiar essas coisas todas, o que eles levam é esta bagagem muçulmana para o resto do mundo. Esse é o trabalho, a islaminação que a gente chama. Esse é o trabalho deles. Então, assim, eles são organizados, teocráticos, islâmicos, radicais, e têm dinheiro para financiar isso. E eles estão, e assim, e sabe o que eu acho quando a gente está falando aqui da Europa? Hoje, no mundo, se tem uma área no mundo fragilizada no que diz respeito ao cristianismo, é a Europa. Então, se eu hoje fosse o centro do islamismo, eu diria vamos atacar a Europa. Algum local que está frio religiosamente. Não, financeiramente eu tenho como tratar isso. Religiosamente eu tenho como tratar isso. Então, por isso que tem uma área enorme ali, é uma área que consegue absorver 3 milhões e meio de pessoas e não vai receber nenhum. Vai empurrar tudo para a Europa mesmo. E vai começar pela Europa. Então, não tem jeito, André. Encontrou ali a fragilidade e vai bater em cima dessa fragilidade. E eles são organizados para isso, são politicamente muito bem construídos. E finanças, eu não preciso nem falar. No que diz respeito ao que eles estão financeiros, eu não falo. Como é que você entende? De onde vem o dinheiro? Estão em guerra, estão lutando armas. É difícil a gente saber tudo, né? Tem muitas questões que a gente não vai nunca saber exatamente. Mas assim, a gente sabe que a Arábia Saudita e o Irã têm agendas radicais, islâmicas, extremistas. E eles estão financiando grupos na Síria. Por exemplo, o grupo terrorista Hezbollah, que está atuando também a favor do Assad. E tem o Estado Islâmico que está contra. Eventualmente, um é mais financiado pelo Irã, o outro é mais financiado pela Arábia Saudita. Mas o próprio Estado Islâmico, ele é mesmo a cara do radicalismo islâmico, desse extremismo. Ele é bem caracterizado. Tem gente que até fala uma coisa sem sentido, dizendo assim, não, mas o Estado Islâmico não é islâmico. É claro que ele é islâmico. Ele é islâmico. Agora, o que não significa que todos os islâmicos concordam com ele. A gente tem que entender que os islâmicos não são uma massa homogênea aqui. Claro. Mas assim, a gente sabe que o Estado Islâmico é islâmico. Então, assim, a gente tem que olhar para o islâm como islâm. Não adianta você olhar como algumas pessoas olham assim, não, mas é a religião da paz, é tudo bonzinho. É um tipo de preconceito também. Ou então, é tudo terrorista. Também não é assim. As pessoas, muitas vezes, elas estão fugindo da guerra desesperadas para achar um lugar onde elas possam viver. Agora, isso aí não significa que entre lideranças radicais islâmicas, que infelizmente têm muito poder e muita força financeira e de todo tipo de influência sobre essa população, se eles hoje não vão ter, hoje ou daqui a 50 anos, condição de atacar, preocupar o mundo ocidental, tendo em vista que eles vão ter controle, um certo controle sobre partes dessa população. E eu queria só concluir aqui, com certeza, só concluir assim, que eu acho que o mundo ocidental tem uma agenda de achar que democratizando, levando valores assim de tolerância ocidentais, que ele poderia mudar o mundo islâmico. E o mundo islâmico, principalmente essas lideranças extremistas na Arábia Saudita e no Irã, elas têm uma agenda contrária. Ou seja, elas querem levar o islâmico radical para a Europa, para os Estados Unidos, para a América Latina, isso. Então, tem que tomar cuidado com essa... Radical de toda espécie tem discípulos. Por exemplo, tem radicais evangélicos no Brasil. Quem tem dúvida, bota uma opinião na internet, no seu Facebook, sobre qualquer coisa, que você vai apanhar dos seus próprios irmãos, se eles escolheram os casos. Ele vai apanhar no comentário, não fisicamente. Essa que é a diferença. Claro, claro. Mas não deve apanhar, porque isso é desrespeito à opinião, porque em nossa cultura, a gente é uma cultura de boa tolerância. No islã, infelizmente, existem mesmo vertentes que são radicais e são terroristas. O Estado Islâmico, o que eles querem? Eles têm um objetivo, fundar um califado, está certo? Como já tem, né? É que seja de domínio do islã. Todas as guerras que eu conheço são de origem econômica. Todos têm um fundo econômico. Então, na verdade, por trás do Estado Islâmico, existe o interesse econômico também daquelas pessoas que estão por trás. Pode ver que, por exemplo, os Estados Unidos... Por que os Estados Unidos perderam um pouco o foco no controle do petróleo do Oriente Médio? Por quê? Porque nos Estados Unidos, os cientistas lá descobriram um negócio chamado shale gas, que é o gás de xisto. Que é um gás tirado da rocha, de preço baixíssimo, que aí, o que a OPEP fez agora? Reduziu o preço do petróleo. Por quê? Para não tornar... Inclusive, prejudicou a Petrobras, o Brasil, porque o preço abaixou demais. O que acontece? Por quê? Porque os Estados Unidos descobriu uma nova fonte. Então, na verdade, os interesses são econômicos. E aliados sempre são aliados. E desalinhados são sempre desalinhados. Quando um país é aliado do outro, ele vai respeitar a soberania do outro, porque o interesse dele está sendo atendido. E um país, ele está sobretudo preocupado, o conceito geral das Nações Unidas é a questão de defesa dos direitos humanos, respeitadas as culturas de cada país. Então, é um negócio extremamente complexo. O que eu penso é o seguinte, nós estamos vendo o Brasil, com relação ao Brasil, o nosso país. O que eu penso como brasileiro? Primeiro, que a própria legislação que cuida do estrangeiro, conforme já foi citada a Lei nº 6.850, essa lei, ela diz expressamente que a manutenção do interesse do estrangeiro no país respeitará o interesse nacional. Por quê? Porque se vier uma multidão de refugiados para cá, como vieram do Haiti, e eu não sou contra, porque lá no Haiti morreram 220 mil pessoas no terremoto, quando acontece isso, gera desemprego, porque ele compete com o mercado de trabalho conosco. Mas, por outro lado, é o que a gente chama de economia de trade-off, é uma escolha que você tem que fazer, você não vai dar asilo, não, é refúgio para as pessoas, e vai manter o emprego nacional, ou você, o que você faz? É uma escolha. E, na verdade, a Bíblia inteira, olha, a Bíblia capa a capa, não tem uma parte na Bíblia, que, já começando pelos 10 mandamentos, que não fala que Deus está do lado dos fragilizados. E, dentre os fragilizados, o orfa, a viúva, o pobre, o estrangeiro, está lá na Bíblia, aqui não fui eu que escrevi isso. Então, dá amparo ao estrangeiro, o carente, ah, mas vai vir o esperto, aí cabem os órgãos de controle, a Polícia Federal, as Polícias de modo geral, o Serviço de Inteligência, a BIM, controlar quem está querendo implantar sistemas radicais aqui ou não. E, se for o caso, prender e deportar, manda de volta para o país dele e denunciar o mundo inteiro. Mas, nós não podemos deixar de receber pessoas que estão se arriscando em balsa, correndo risco de morrer, a imprensa tem mostrado, porque, ah, não, porque ali vai ter um radical. Se o radical vier e nós identificarmos, vai para a cadeia, ou então vai pior do que ir para a cadeia. Manda de volta para o país dele e vai der porta. Existe esse instrumento que é reconhecido internacionalmente. Então, de fato, os argumentos colocados aqui todos são muito interessantes, porque força você a olhar alguma direção, mas eu creio que a visão cristã seja socorre o necessitado. É o que eu penso, eu creio que seja um pensamento aqui. Olha só, eu concordo totalmente, pastor, sobre essa visão de socorro, e lamento informar que eu não vejo isso na igreja brasileira. Primeiro, porque a igreja brasileira não conhece o assunto. Muito bom, muito bom. Olha, eu estou há mais de um ano em uma das igrejas, a aplicar palestra sobre a questão, porque eu amo os muçulmanos, sabe? Por isso que eu estudo sobre o islã, eu amo os muçulmanos, como amo meus irmãos e as minorias que estão sendo perseguidas pelo extremismo islâmico. Então, o que ocorre? Eu estou há mais de um ano pedindo para implantar relógio de oração, e eu pergunto quais são as lideranças no Brasil que estão se levantando para socorrer esse pessoal. Essa organização que eu tenho, inclusive, é nesse sentido. É dar voz para quem não tem. É dar voz, é conscientizar a igreja. O Papa está se posicionando. Hoje não pensei isso, querida. Isso que a senhora está falando aí, eu pensei hoje de manhã. Porque o Papa está se posicionando. Cadê a força dos evangelhos para se posicionar também? Então, poxa, a sua colocação foi aí. Olha só, eu lhe pergunto. As igrejas que gastam 8, 9 mil com os cantores gospel, que pagam 80 mil para um cantor famoso ir para a marcha para Jesus, 80 mil se for levar para as crianças lá na Síria que estão morrendo de fome, para os nossos irmãos que não têm socorro. Eu já estive, instituições missionárias, pastor, aqui no Brasil, famosas, e que fecharam as portas quando eu falei, vamos nos unir, a minha ONG vai de graça em qualquer igreja do Brasil para poder conscientizar para a gente levar recursos para lá. E quem é que quis fazer isso? Olha, a gente está chegando ao final da Santana Geral fenomenal esse programa. Por quê? Porque nós falamos como botamos uma polguinha atrás da orelha das pessoas, no sentido de entender melhor o que nós estamos chamando de crise, de refugiados, mas também ao mesmo tempo que ele está falando. Não é para ter medo, quer se refugiar? Vem, irmão, cadê as igrejas? Vamos receber esse povo. Ah, ele é radical, gente. Meu irmão, Deus é profissional em desradicalizar a gente. Fala de Jesus pra ele. O cara que o nome era Saulo, ele transformou em Paulo, e olha o que o cara fez no mundo. Obrigado pela sua audiência, gente, obrigado pela presença de vocês aqui no Antenados na Geral. Obrigado. Deus te abençoe, até o próximo Antenados. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim